Tá, então eu vou falar pra eles curtirem o vídeo, né, antes mesmo de assistirem o vídeo, que eu acho que vai dar certo, né? Aí quem não for inscrito, se inscreve no canal, né, e ativa o sino, porque, tipo assim, cara, o YouTube não tá dando notificação que tem vídeo novo, sabia? Pois é, eu já vou falar pro pessoal pra eles fazerem isso, né? Isso aí. Bom, xalão, gente, antes que vocês falem alguma besteira, tá ok? Não, eu não tô fazendo isso. É só um lugar novo que eu escolhi pra gravar, porque ideia às vezes falta, né? Então, a gente usa a criatividade de outro jeito. Mas vamos lá, esse é mais um vídeo do Divisão Vocal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser da música, não sei, Betel? Betel, Jéssica Augusto, é. Eu não tô dizendo que essa música é isso, tá? A música é muito boa, muito boa mesmo. Vale a pena conferir, eu vou deixar passando aqui em cima, ó, o link da música, tá pra vocês irem lá e verem o vídeo que tá top demais. E é isso aí, gente. A gente vai gravar essa música, vamos lá, não sei quantas partes que tem, então vamos direto. Eu vou mandar o diretão também. Valeu? Vamos lá. Começando pelos tenores. No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe amor No meu coração só cabe perdão No meu coração só cabe perdão No meu coração só cabe perdão Recebo alegria, recebo favor Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe amor No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe amor No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe amor Hum, contra altos Hum, contra altos Hum, contra altos No meu coração só cabe perdão O meu coração só cabe perdão O meu coração só cabe perdão Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe amor No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor No meu coração só cabe perdão No meu coração é casa do pão No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor no meu coração Só cabe perdão no meu coração Casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor no meu coração Só cabe perdão no meu coração Casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor E o soprano No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor no meu coração Só cabe perdão no meu coração Casa do pão, recebo alegria no meu coração Só cabe amor no meu coração No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração No meu coração só cabe perdão No meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Então gente, se você ainda não deu o seu like Então gente, se você ainda não deu o seu like, já deixa o seu like aí no vídeo Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu na verdade Você já se inscreve aí, ativa já o sino E é isso daí, até o próximo vídeo Shalom, shalom No meu coração só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe perdão Só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor No meu coração No meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe perdão Só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor No meu coração Só cabe perdão O meu coração é casa do pão Recebo alegria, recebo favor no meu coração Só cabe amor O meu coração é casa do pão O meu coração é casa do pão